E aí galera, beleza mesmo? Eu sou o Facundo, sou fotógrafo de gastronomia há mais de 10 anos, já atendi diversos restaurantes ao longo do Brasil inteiro, restaurantes de chefes estrelados, restaurantes premiados e tenho centenas de alunos. E eu estou aqui hoje a convite da 99food para te ensinar também a como fotografar a sua comida utilizando o celular. Eu preparei para vocês um mini curso de 3 módulos onde eu vou te ensinar a fotografar petiscos e entradas, outra aula só de prato principal e outra aula somente de doces e sobremesas. Você vai aprender tudo de iluminação, ângulo, foco, enquadramento, como você vai preparar o seu cenário para fazer a melhor foto. Com isso você vai conseguir deixar o seu cardápio no aplicativo 99food muito mais atrativo e vai impulsionar suas vendas com fotos de muito mais qualidade. E a 99food ainda tem um aplicativo chamado 99store, que é um aplicativo para te ajudar a gerenciar toda a sua loja virtual com muito mais facilidade e autonomia. E vamos juntos alcançar o melhor potencial do seu negócio. E aí